Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal da Natura e Plantas. Obrigada a você que assiste meus vídeos, você que deixa like, que comenta. Muito obrigada, assim que o canal está crescendo. Vou mostrar aqui, gente, hoje a fruta, o cacau, ele é conhecido como pé de chocolate, também por outras regiões é chamado de maçaroca, mas aqui é o cacau, é uma fruta bem bonita, aquela da casca bem dura, para cortar tem que ser uma faquinha de serra, porque ele é bastante duro, e ele imita muito a fruta do conde, que é a condensa, né? Eu vou abrir depois para me mostrar, já preparei a bandejinha aqui, como eu vou fazer as mudinhas. A muda do cacau é feita por estaca e também pela semente, e é uma fruta bem gostosa daqui que extrai as sobremesas, faz bombons, muitas coisas através do cacau, muitas sobremesas deliciosas. E aqui é uma fruta que vem de origem do México, de Honduras e da Venezuela, e se adapta muito bem aqui no Brasil. É uma planta que, como toda frutífera, gosta de sol, toda frutífera tem que ter sol para produzir os frutos, mas quando a mudinha é pequena, é necessário fazer uma cobertura até ela se adaptar ao local. Riquíssima, gente, em vitamina B1, B3, vitamina C. É uma fruta excelente, além de ser muito boa para as nossas sobremesas, ela tem várias utilidades. Até mesmo a casca dela serve para nossas plantas, aquelas que não botam flores, que não frutificam, é porque ela tem grande quantidade de minerais. Tem ferro, cálcio, zinco, selênio, potássio, cobre, muitos minerais. E a gente fazendo, passando a casca no liquidificador, a gente pode regar as plantas, que é muito bom para dar flores, para botar frutos, aumentar a escolhagem das plantas, é muito bom. Em pequena quantidade, né? Misturada a água, do jeito que eu preparo os adubos aqui no liquidificador, é só passar no liquidificador e regar as plantas. Ela chega até passar dos 40 centímetros a fruta e a árvore chega a 6 metros e é a partir de 3 anos que ela começa a botar frutos. E ela exige que o solo seja rico em matéria orgânica. Um solo que já tem preparação adequada, tipo aqueles que já tem as minhoquinhas, é excelente. Mas a gente pode preparar o solo com... é caseiro, né? A gente pode colocar o adubo bovino, é excelente, na mistura da terra vegetal. Aqui eu tenho uma bandejinha que eu preparei aqui para me fazer as mudas da semente. Mas se for plantar no chão, cava a cova, prepara a terra vegetal com esterco de galinha, ou esterco bovino, faz aquela mistura que é excelente para a plantinha desenvolver. E regar sempre. Ela gosta de solo úmido, que não seja encharcado, né? Então, essa planta, ela é extraída do chocolate. E na Amazônia, produz xarope caseiro, chamado capilé, o nome do xarope. Na Colômbia, eles fazem chá diurético, né? E no México, eles fazem óleo da semente, que é para cicatrizar feridas, que é difícil de cicatrizar. E também é feito produtos cosméticos, né? Do cacau. É excelente, aqueles batões para hidratar os lábios. Tem a manteiga do cacau. Tem muitas coisas feitas dessa fruta aqui. E eu vou abrir aqui para mostrar como eu vou fazer as mudas. É um pouco dura, tem que ser uma faca assim que serra, ó. Vou abrir aqui, tentar abrir. Olha, a gente já tem, olha aqui, ó. A polpa, ela parece uma ata, ou a fruta do conde. Olha. Aqui são as sementes. Aqui a gente extrai a polpa, que é a polpa. Pode colocar com leite condensado, fazer receita muito boa. Agora, o chocolate é feito da semente. Aqui dentro tem a semente. Depois que a gente tira a polpa, aí a semente, a gente coloca por quatro dias num depósito fechado. Três dias num depósito fechado, depois uns cinco dias no sol, em depósito aberto no sol. E depois tem que torrar no forno as sementes. Quando torrar, ela vai sair a casca. A semente dentro, aqui na semente, tem a casquinha que vai sair. Aí depois é só passar no liquidificador sem água. E você vai ter o pó do chocolate. É feito caseiro desse jeito. Depois que eu retirar a polpa, né, eu vou colocar aqui. Eu faço bem rasinho aqui. E a rega bem leve. E aqui eu tenho apenas um de minhoca e areia vegetal. Aqui eu vou germinar. É um adubo bem leve. E aqui eu vou abrir. É bem raso. Faz isso. E vou colocar semente aqui. A semente. Vou enterrar a semente, esperar germinar. E tenho que regar, gente, com regador. Que seja, a água saia bem leve. Aquele que eu fiz no canal. Fica com Deus. Obrigada por assistir o vídeo. E até o próximo.